Opa, paixão! Opa, paixão! Jum, a Jum, a Vivo, Miracaleta e Saramiri Você vai me Onde eu perdi Pra me fazer Mais um amor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Com grande amor Mente que a vida Que tem medo no seu coração Onde eu me brilho Pra minha paixão Esqueci o seu que você faz Mente que a sua Sou lindo que você sonhou E a vida inteira você me arredor Passar um sorriso pra me ver feliz Só não pede nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha índice pela minha vida Só não pede nada mais Só não pede nada mais Depois de isso que eu tô mais Você vai me Você vai me Eu me perdi Não me faz Que tem Mais um amor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu vejo Que tem medo no seu coração Onde eu me guia Pra minha paixão Esqueci o seu que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me arredor E a vida inteira você me arredor Passar um sorriso pra me ver feliz Só não pede nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha índice pela minha vida Só não pede nada mais Mente que eu sou um sonho lindo 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 que eu Minha estrela retira